Eu não acredito que você ainda não terminou de limpar esse quintal. Não, mas eu tô aqui desde cedo, tá bom? Olha, eu vou te ensinar a limpar o quintal. E calado, viu? Porque eu tenho uma reunião e eu te falei. Como é que os meus contadores vão entrar por aqui? Mas eu tô tentando limpar aqui o máximo possível. O máximo possível, é isso que você merece. E limpe isso daqui bem limpado, entendeu? Senão isso daqui vai ser descontado do seu salário. Nossa! Olha como é que ele tá todo molhado. Ô meu filho, olha como é que você tá todo molhado. Vai trocar de roupa, senão você vai adoecer. Vou lá trocar, eu tô todo... Vai lá, vixe, que ruidade. Todo molhado. Ele vai adoecer desse jeito. Vanessa, Vanessa. O que foi? Por favor, limpa bem direitinho. Você não sabe o que a patroa fez. O que aconteceu? Deu um banho de mangueira no menino lá, moça. Não acredito? Ficou toda molhada, tive que mandar ele vestir uma roupa, né? Então, limpa direitinho, por favor. Pode deixar. Porque ela é muito enjoada. Chata, aliás. Tá difícil. Faz isso por mim, tá? Tá, eu vou fazer. Pra você não ser reclamada. Tá bom. Tchau. Nossa, eu não acredito que a Vanessa não limpou esse espelho direito. Olha aqui, ainda deixou tudo molhado. Vanessa, vem aqui agora. O que foi, Dona? Eu não mandei você limpar isso daqui direito? Vem cá. Você vai limpar agora? É com a sua cara. E tá me ouvindo? Se você não limpar isso daqui da próxima vez, bem limpado, vou te contar de você. Eu te pago pra isso? Eu podia fazer você limpar isso daqui com a língua. Não tá limpando as coisas direito? Não tá gostando do serviço, não? Você vai limpar isso daqui de novo. E eu espero que da próxima vez que eu venho aqui esteja bem limpinho. Vai agora. Pedita, cadê meu lanche que eu pedi já tem meia hora? Cheguei. Nossa, mas que demora. Eu tava preparando, senhora. Não, preparando peta. Não tinha outra coisa melhor pra você trazer, não? Não, era o suco que eu tava preparando. E outra coisa, cadê as compras da casa? Poderia trazer um pão, um bauru. Melhor, né? Mas não tinha, senhora. A senhora não fez compra. Nossa, isso daqui tá cheirando mal, né? O senhor fez agora? Sim. Limpa. Você tá ficando doida, senhora? A senhora já... Fala baixo comigo. Quem paga você é eu. Você vai limpar isso daqui agora. Esse suco nojento. Sai daqui agora. E leve isso daqui. Vai, anda. Senhora. Vai. Não tem, senhora. Nossa, só contratei gente ruim pra trabalhar comigo. Ainda bem que encontrei vocês. A nossa padrão caiu. Vamos ajudar, vamos. Ah, eu acho que eu não vou não, né? Tá bom, pior. Vamos lá no chão, vamos. Olha, dona expedita, eu não vou ajudar essa mulher, não. Porque ela sempre foi ruim pra gente. Trata a gente igual cachorro. A senhora, principalmente, a senhora ainda disse que queria ajudar uma mulher dessa. Vamos embora daqui, dessa casa. A gente tá refém aqui. É a nossa chance. Ô, gente, vamos, Carlos. Não, não vai ajudar não. Ela nunca ajudou a gente. A senhora mesmo já viu já como que foi. Olha, não me leva pra mão, senhora me desculpa. Mas eu não vou não. Olha, eu já vou aproveitar essa deixa aí e vou embora também. Eu tô indo. Senhora. Oi. Aqui é expedita. Como é que a senhora tá? Eu tô bem, sim. E você, como é que você tá? Eu tô bem. Eu também. Como é que você está bem? E expedita, deixa eu te perguntar. Por que depois que eu sofri um acidente, todos me deixaram e só você que não? Como é que você não sabe? Mas eu não sei o que você tá bem. Quando a senhora partiu, não deixou eu ficar do seu lado cuidando de você. Por isso que eu ficava cuidando de você com amor e carinho. E você não era ou é uma pessoa muito ruim. Principalmente os funcionários. Nossa, expedita. É muito bom saber disso. E eu realmente aprendi a lição. Eu sei que dinheiro não compra tudo. E eu não tive a oportunidade de falar com as outras pessoas que trabalhavam comigo. Nem com a Vanessa. E nem com outro rapaz. Mas eu peço perdão pra você. E espero mesmo que eles também me perdoem algum dia. Porque tudo que eu fiz foi muito errado. Mãe, eu perdi. E a senhora tá sendo sincera e que tá referida de tudo? Estou sim, expedita. Não quero que ninguém passe por isso nunca na vida. E eu realmente aprendi a lição. Então, que bom. Perdoce? Se você mudou e é outra pessoa, merece o perdão. Muito obrigada. De nada.